Desencurar seus meios nunca justificam os fins Desculpe mais, eu não quero que as coisas sejam assim Se hoje eu pareço distante, eu sou isso que sonhei Para mim, o meu consul é não ter mais certeza Tudo é bom ou que é ruim, quero alcançar o mundo Como se lhe fosse, chacha gring Acabei de novo, o que eu já, o que eu já Aceito, tudo que eu faço, eu não faço O albate, chacha gring E até as mentiras tem o fogo de pedragem Eu já sei, chacha gring Não leio mais objetos de jornais que as coisas se repetem De onde mais? As novidades são todas sempre iguais Eu já perdi tempo demais A coisa que falam, mudou-se Se eu for, eu não souber, de que me perdi Eu nunca tive mais, nunca mereci Disse que eu já entendi Quero alcançar o mundo Como se lhe fosse, chacha gring Quero saber de novo, do mundo O que eu já, o que eu já Aceito, tudo que eu faço Eu não faço O albate, chacha gring E até as mentiras tem o fogo de pedragem Eu já sei O albate, chacha gring Eu faço O albate, chacha gring Eu já souber Realmente O albate, chacha gring O fogo de pedragem O albate, chacha gring O albate, chacha gring O albate, chacha gring O albate, chacha gring